Oi, crianças, tudo bem? E aí? Gostaram das nossas aulas anteriores? Hoje nós temos novas aulas. Vamos lá? Página 29, o 2 e o 9. Eu vou ler um poema para vocês. Vem-se. Vem-se uma casa encantada no topo da mais alta montanha. Tem dois amplos salões onde você poderá oferecer banquetes para os doentes e anões que moram na floresta ao lado. Tem jardineiras nas janelas, onde convém plantar margaridas. Tem quartos de todas as cores, que aumentam ou diminuem, de acordo com o seu tamanho. E na garagem há vagas para todos os seus sonhos. O que nós vamos fazer? Depois de ler o poema, nós vamos colorir, tá? Tá? Poema lindo, não é? Agora pinte e complete as ilustrações. Vocês vão pintar e completar. Muito fácil. Vamos para a página 30. Vamos conhecer algumas casas e moradores? Destaque as peças do material de apoio e descubra qual é a frente da casa de cada um deles. E cole aqui. Vamos lá? Eu já estou aqui, ó, com a minha parte do material de apoio, que eu tenho que destacar. Primeiro, a gente destaca as peças. Vamos destacar todas elas, para depois conseguirmos enxergar melhor de quem é a casa. Quem é a casa de quem? Prontinho. Agora que eu já destaquei, eu vou olhar, né? Quem será essa casa? Quem será? É uma oca? Nós temos uma índiazinha aqui. E eu acredito que é dela. O que vocês acham? Até porque a cor é azul, pode ver que as pontinhas são iguais. Vou passar cola e colar. Só colem na pontinha, porque quando vocês fizerem assim, vocês conseguem enxergar ela dentro da casa. E agora? Iglu. É um iglu, não é? Casinha. Aqui. Do menininho. Só colar. E a última. Aqui. Viram como foi fácil? Agora é só deixar secar e depois a gente consegue ver dessa maneira. Ok? Vamos para a próxima? Na página 31. Na página 31, nós vemos aqui, ó, o nosso planeta. E está escrito assim, existem muitos tipos de casa, mas todos nós moramos no mesmo lugar. Você sabe que lugar é esse? Para descobrir, ouça a canção. Eu vou enviar a canção para vocês, mas eu vou ler ela agora. Planeta azul. Vivemos num planeta azul. Noite e dia girar. Gira mundo, gira sol. Gira, gira. Fogo, água, terra, ar. É uma música da Rose Greca. Onde todos nós moramos? Onde nós moramos? No planeta Terra. Como você pode representar o nosso planeta azul? Para representar esse planeta, eu enviei para vocês uma imagem da Turma da Mônica. Olha o que eles estão fazendo. Estão dando banho no nosso planeta. Que é uma forma de dizer que nós queremos livrar o nosso planeta das coisas ruins. Das poluições, das coisas que atacam a nossa natureza, tá? Então, é uma forma como se a gente pegasse o nosso planeta e desse um banho para ele ficar bem limpinho. Então, eu enviei esse desenho para vocês colorirem com muito amor e carinho, tá bom? Vamos para a próxima página. Na próxima página, a página 32. Quem canta a canção Planeta Azul? Quem é que canta? Lembra que eu falei que é a Rose Greca? Responda colorindo a moldura das imagens. Vocês vão pegar e vão colorir as molduras. Muito fácil, né? Aqui tem até. De qual som da canção você gostou mais? Depois que vocês ouvirem a canção, vocês vão conseguir responder isso melhor. De onde ele vem? Como é produzido? Desenhe no verso da página. No verso da página da apostila de vocês, vocês passam um desenho. Tá? Na página 33. O que está acontecendo na imagem ao lado? O que as crianças estão observando? O globo terrestre parece com o quê? Responda desenhando ou colando figuras. As crianças estão observando o globo. Com o que vocês acham que ele parece? Parece uma bola, não parece? Só que ele tem os coloridinhos. Vocês vão fazer um desenho aqui, representando o globo de vocês. Tudo bem? Nossas atividades da semana ficam por aqui, mas logo a provolta. Beijos e até mais! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho